Oi, tudo bem? Aqui é o Helder com mais uma nova música pra você treinar inglês. E a música de hoje é a Imagine, do John Lennon. Essa música aí eu tô colocando hoje aqui no canal, atendendo a pedidos da minha esposa. Ela pediu essa música, então eu coloquei aqui pra ela. E é claro, pra você também poder aprender inglês, tá legal? Essa música aí é em homenagem a ela. Vamos lá. Antes de começar, eu queria passar uma dica que eu já comecei passando já no vídeo anterior. Que é pra você achar a música no YouTube somente com a voz, tá? Com uma ênfase maior na voz. Porque aí você consegue treinar melhor a parte de listening. Você consegue ouvir a voz sem a batida da música, digamos assim, tá? Sem a música em si. E aí você consegue ouvir melhor a pronúncia e treinar. E aí depois você pega a música completinha, tudo certinho. Mas como é que você acha essas músicas lá? Você vai colocar o nome da música e aí você vai colocar vocals only, tá? Ou você vai colocar o nome da música, o nome do artista. E aí você coloca vocals only. Ou você coloca o nome da música, o nome do artista. E aí você escreve lá a capela, tá? Porque aí você vai achar essas músicas aí. A grande maioria delas tem, tá? Você vai achar essas músicas aí somente com a voz. É o que a gente vai utilizar hoje. Principalmente essa música aqui, o áudio dela, a música em si ficou muito alta. Ficou bem mais alta do que a voz. Ficava atrapalhando um pouco a gente ouvir. Mas nesse caso aqui, como a gente tem um foco maior na voz, vai ficar bem tranquilo pra gente. Tá legal? Então vamos lá. É uma música, falando de nível novamente, tá? De 0 a 5. É uma música de nível 1. Talvez um pouquinho abaixo disso. Então a música é recomendada pra todos os níveis, porque é uma música muito boa. Mas aí principalmente pra iniciantes. Então é bem tranquilo, tá legal? Todo mundo vai conseguir cantar essa música aí. Vamos lá. Pegando a canetinha aqui, tudo certinho, tudo funcionando. Fazer um teste básico. Legal. Imagine. 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 Olha aqui como é que a gente vai falar. Então não é I. Imagine. É o I curto aqui. Então é o I. Imagine. 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 Não pronuncia esse E, tá? Imagine. There's. There's. Isso aqui soa como um Z. E esse aqui é aquele TH que vibra, tá? Coloca a língua entre os dentes, sopra e faz uma vibração. There's. There's. No. No. No heaven. Haven. No heaven. No heaven. No heaven. It's. It's. It's easy. It's easy. It's easy. Aqui, eu tenho um somzinho de S. Eu não lembro se ele vai conectar, sendo bem honesto com você. It's easy. Mas se ele for conectar, é som de S com o easy. Esse aqui é som de Z, tá? It's easy. If you try. If. 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 You. Então a gente conecta, ó. If you try. If you try. No. No. No hell. No hell. Olha o som do L aqui, ó. No hell. Olha a minha língua dobrando pra fazer, ó. No hell. No hell. Below us. Below us. Below us. Aqui é som de S mesmo, tá? No hell. Below us. Ajeita aqui na cadeira. Above us. Above us. Above us. Above us. Olha como a gente vai conectar aqui, ó. Above us. Above us. Only sky. Only sky. Only sky. Below us. Above us. Only sky. Imagine. Aqui voltava lá pra cima, tá? Aquela mesma. Imagine. There's. A mesma coisa lá, ó. There's. No. Na primeira ele falou heaven. E aqui ele vai falar countries. 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 Aqui soca como um Zzinho. Countries. Countries. It isn't. It isn't. Olha como a gente vai conectar aqui, ó. It isn't. Vou dar um play. Eu vou ver se eu consigo lembrar que ele... Se ele conecta dessa forma ou não. Mas, naturalmente, eu já falaria it isn't. It isn't. It isn't. It isn't. It isn't hard to do. It isn't hard, hard to do. To do. Nothing. 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 Se a gente não vai... Nothing to kill or die for. Ele não vai conectar esse L com o or. Mas, se eu estivesse falando... Se você ouviu uma pessoa falando com essa construção aqui, naturalmente ela vai conectar. Porque essa música é bem lenta. Então, kill or die for. Kill or die for. Mas, ele não vai conectar. Kill or die for. A gente vai ouvir ele pra tirar a prova dos 30 ali. And, and, and... No religion. No religion. No religion to. No religion to. Imaginal. Que ele vai conectar. Pum. Pum. Imaginal. 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 The people. Ele vai falar assim. People. Quer dizer. People. Tá? People. People. Olha o meu... Olha o meu... A minha língua. Não é? People. People. Living. Life. Living. Living. Life in. Life in. Life in. Life in. Life in. Peace. Peace. Life in. Peace. Vamos lá. Imagine there's no heaven. Viu como é que fica mais claro pra gente ouvir? Imagine there's no heaven. It's easy to... It's easy if you try. It's easy if you try. It's easy... Ele vai falar em botão. It's easy if you try. 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 No hell below us. No hell below us. Above, above, above us, above us, above us, above us, above us, above us, only sky. Imagine all... Aqui eu não falei, né? Será que eu pulei? Agora eu nem lembro também. Mas aqui, ó... Imagine all... Imagine all... Igualzinho que tá aqui, tá? Imagine all the people... The people... The people... Você quer falar? The people... Que ele tá cantando. Imagine all... Imagine all... Imagine all... Imagine all the people living for today. Eu acho que eu pulei sim quando eu falei. Mas de qualquer forma, estamos cobrindo agora aí. Então vamos conectar aqui, ó. Imagine all the people living for today. Eu vou botar só essa parte aqui pra gente poder pegar o imagine all. Imagine all... Eita, não botei tanto assim, não? Imagine all... Imagine all the people... Na verdade, você viu que ele nem conectou. Ele vai falar imagine all, imagine all, imagine all, imagine all, imagine all the people. Então ele nem vai conectar. Mas se você quiser conectar, não tem problema nenhum, tá? Porque é uma conexão natural, tá? Consoante, vogal. Imagine all, imagine all, imagine all the people. Então você vai ouvir até outras pessoas cantando, eles vão conectar naturalmente. Mas é que ele não tá conectando. Mas, se você quiser conectar, tranquilo. Imagine all the people. Então, se você quiser cantar igual a ele, pode ignorar essa conexão que eu fiz aí, tá? Living for today. Imagine there's no countries. Imagine there's no countries. Vamos ver como é que ele conecta isso aí. Se ele vai falar... Se ele vai falar it isn't ou se ele vai falar it isn't. It isn't hard to do. Ele vai falar it isn't. It isn't hard to do. It isn't, it isn't. Então a conexão, ok. It isn't hard to do. Vamos voltar. Um pedacinho pra gente ver. Nothing to kill or die for. Vamos ver se ele vai conectar CL com o or. Tá? Nothing to kill or die for. Kill or die for. Kill or die for. É. Peraí, vou botar mais um pedacinho aqui. Nothing to kill or die for. Conectou sim. Nothing to kill or die for. Ele faz assim. Nothing to kill or die for. Tá do L, tá? Então esse... Vamos dar uma conectada aqui nesse kill or die for. Que é uma conexão natural mesmo que a gente já faria, tá? Consoante e vogal a gente já faz uma conexão natural, tá? É até bom porque já treina a pronúncia. É... As conexões dos sonhos aí na sua pronúncia, tá? Vamos lá. And no... And no religion to. And no religion to, ok? And no, and no, and no, and no religion to. Elda, eu posso omitir esse D igual você fica falando toda hora pra omitir? Sim, você pode falar and no, and no religion to. Mas ele fala, tá? And, and no, and no, and no, and no, and no, and no religion to. Ó, vamos lá. And no religion to. Um pouquinho britânico aí, um pouco mais... And. Não sei nem imitar, mas é um pouquinho mais... Eu já falo and. Ele fala um pouquinho mais fechado. And no religion to. Então eu já omitiria direto, já colocaria. Mas ele fala and no, and, and, and... Bem sutil esse D. And no religion to. Imagine... Não vai conectar. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people living life in peace. Viu, esse life in. Life in é uma conexão já natural, que você vai fazer. Tá? Mas aí, é claro que tudo isso aqui é critério do cantor, do jeito que ele canta e tal. Por exemplo, você pode pegar uma outra pessoa cantando essa mesma música e ele já pode conectar essa imagine all. Pode colocar assim. Tá? Então, você decide o que fica mais fácil aí pra você. Vamos lá. Dei a canetinha? Isso. You may say, you may say, you may say, I'm a, I'm a dreamer, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a dreamer, I'm a dreamer. Anota aí como é que você entende, tá? You may say, you may say, you may say, I'm a dreamer, but I'm, but I'm, but I'm... Olha como é que a gente vai produzir esse T aqui conectando com o Y. But I'm, but I'm, but I'm, but I'm not, but I'm not the only one, but I'm not the only one, but I'm not the only one. Ok? Aqui é tranquilo, né? But I'm not the only one, only one. I hope someday, I hope, hope, se a gente não pronuncia, I hope someday, eu tô mexendo um pouquinho aqui que tem uns mosquitos que estão me comendo vivo aqui, cara. Caramba, é muito mosquitos aqui. I hope someday you'll join us. Então aqui é só um you com um som de L, tá? You, you, you. Você não precisa nem enfatizar tanto como eu fiz agora, mas é só pra você ter essa ideia. É o you, aí você coloca um you, 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 you join, you join, you join us. Essa aqui é a conexão natural. Join us, join us. And the, ó. Lembra que a gente já fez isso anteriormente, ó. And the, que é um TH. Então, porque os sons são bem parecidos, então é muito difícil você produzir isso aqui, esse D e o TH. Então você vai no and, the, and, the, and the world will be as one. Então esse aqui tem um som de Z, é importante esse som aqui. E aí você vai conectar com one, one, one. Então aqui, ó, dois pontos importantes pra gente destacar. O the, 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 the. Aquele TH que vibra, você bota a língua entre os dentes e produz uma vibração. The, the. Helder, como é que eu produzo essa vibração? Só que as cordas vocais mesmo, você produz uma vibração. Você faz um uh, uh, sim, tá? Só que você tampa ele com a língua, tá? Fiz até um vídeo sobre isso. Tanto é que se eu retirar a língua, você vai ouvir um barulho, ó. Z, z, z. Olha eu retirando, viu? Eu só tô soprando e fazendo uma, produzindo uma vibração com as minhas cordas vocais. Aqui, ó, é o world. E é aquela palavra mais difíceisinha. Então, manda um tempinho, tá? Um treinamento. De preferência, você poder se ouvir, se grava e se ouve pra poder ir lapidando essa pronúncia. O melhor exercício pra isso. Então, mas aqui, ó, você vai parte por parte. Você vai no were, were, e você adiciona o L. World, world, e adiciona o D. World, world. Will be as one. Parece fácil eu fazer, né? Porque eu treinei isso pra caramba também, né? Então, você chega lá também. Então, ó. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Vamos dar um play. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. I hope someday you'll join us. Deu pra ouvir o L dele certinho. É, mas ó. Join us. And the world will be as one. And the world will be as one. Vem lá. Beleza. Vamos lá. Próxima parte. Imagine no possessions. Olha que interessante a pronúncia desse aqui, ó. Lembra que isso aqui a gente não vai dizer mesmo. Imagine no, imagine no, imagine no possessions. 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 É que interessante como isso aqui soa como o Z. E esse aqui é como se fosse o nosso X praticamente, né? Possessions. 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 I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder if, I wonder if you, if you, if you can. I wonder if you can. I wonder, I wonder, I wonder if you can. No need, no need for greed or hunger. Eu não sei se ele vai falar, se ele vai unir esse D com o O aqui. Greed or, greed or hunger. Greed or hunger. A gente vai dar um play e a gente vai perceber isso aí. Mas agora, sendo bem honesto, eu não lembro. Mas, novamente, se eu estivesse falando, eu já conectaria. No need for greed or hunger. Falaria sim. Mas como é bem lentinho e tal, e é muito estilizado, então a gente vai ouvir aí, tá? Vamos ver se ele produz ou não. Ele fala greed or hunger. Ou ele fala greed or hunger. 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 The Hunger Games. Hunger. A brotherhood of man. Lembra que isso aqui soa como of. Of man. A brotherhood of man. A brotherhood of man. Olha como é que eu vou conectar aqui, ó. A brotherhood of. Hood of. Hood of. Hood of man. Imagine all the people sharing all the world. Imagine all the people. Essa aqui a gente já viu. Sharing. Sharing all the world. Vamos lá. Vamos dar um play. Imagine all possessions. Viu? Que interessante. Você tem dois S, dois S, mas os dois tem dois sons diferentes. Na verdade, não tem o som do duplo S que a gente tem, nesse caso. Então, possessions, possessions, possessions. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho pra ele falar essa parte. Beleza. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Vamos ver como é que ele fala. No need for greed or hunger. Ele vai prolongar um pouquinho. Greed or. Ele vai fazer com aquele Dzinho. Flapadinho bonitinho. Greed or. Greed or. Greed or. Greed or. Mas é, eu posso falar greed or. Pode. É, eu posso falar greed or hunger. Pode também, tá? No need for greed or hunger. No need for greed or hunger. No need for greed or hunger. Pode falar dessas três formas aí, tá? Ele vai falar no need for greed or hunger. Ele vai falar assim. Deixa eu voltar. Deixa eu perceber isso aí. Beleza. No need for greed or hunger. Deve perceber? A brotherhood of man. É assim que eu falaria. Vamos ver se ele vai falar igual. A brotherhood of man. Não, ele não conectou. A brotherhood of man. Ele tem essa pausa. A brotherhood of man. Mas, novamente, é uma conexão natural que você já faz, tá? A brotherhood of man. E eu já falaria a brotherhood of man. Vamos também, se você pegar outros americanos aí, cantando essa música pras pessoas e tal, eles podem fazer essa conexão dessa forma, tá? Ó. A brotherhood of man. A brotherhood of man. Passa? Deu? Pausa. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Imagine all the people sharing all the world. aí ele volta para aquela parte e o mês sem a madrima para nato e only one ele volta para essa parte tá legal basicamente a música fica nessas essas questões assim tá nessas partezinhas é prolonguei só um pouquinho para a gente poder treinar os sons certinhos e ter certeza do que ele tá falando ali tá e também é claro de passar e a pronúncia porque você vê que é uma coisa muito até pessoalmente quando você for cantando e tal e você tem que cantar da forma que você se sentir mais confortável você não tem que imitar ele em todos os passos mas você desde que você produza a pronúncia correta tá então sem problemas tá mas não tem que imitar ele imitar imitar tá eu faço aqui porque para você perceber só que essas questões da pronúncia tá praticamente uma uma aula assim de de pronúncia tá é isso se você gostou desse vídeo dá um joinha aqui embaixo não esquece de se inscrever no canal se você alguma loucura sua ainda não se inscreveu não esquece também de dar um clique no sino tá para que você receba as notificações assim que eu postar um vídeo novo e se você se inscrever também não clicar no sino YouTube não manda nada para ninguém eu vou deixar os links aqui embaixo para esse vídeo aqui com a voz somente o original tá com o áudio tudo completinho é um cara o quê e a tradução também como eu tenho deixado aí para todos os outros vídeos tá bom eu vou deixar um link aqui embaixo também para as minhas aulas particulares então se você quer aprender inglês e quer fazer aulas comigo comigo vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever as vagas são limitadas é isso por hoje é só um abraço e eu fui